Atenção, torcedor colorado, informação importante sobre Enervalência. Isso porque o empresário do jogador concedeu uma entrevista e falou sobre propostas que tem pelo atleta e também deu uma data limite para que Enervalência confirme oficialmente seu futuro. Informações importantes vindas direto do empresário do jogador. Mas antes de eu trazer tudo para vocês em relação a isso, lembrando que esse canal tem o apoio da KTO. Então se tu gosta de apostar, tu gosta de esporte, é bom de palpite e ainda não tem conta na KTO, saca sua barbada. Crie a tua conta com o cupom LENON para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Barbadinha, coloca o cupom LENON por lá e aproveita essa baita vantagem que a KTO separou para ti. E antes de seguir com a informação, não se esquece, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, já deixa o teu like nesse vídeo e também se inscreve por aqui. Bom, Gonçalo Vargas, empresário de Enervalência, concedeu entrevista ao programa equatoriano de esportes F de futebol e falou sobre o futuro do centroavante equatoriano. E já projetou data para que Enervalência anuncie oficialmente o seu futuro. Primeiramente, já é bom destacar, o empresário não confirma nada com o Internacional e diz que nesta sexta-feira, Enervalência deve decidir em definitivo o seu futuro e anunciar oficialmente o que fará da sua carreira. Lembrando que aqui no Brasil as informações já dão como certo um pré-contrato com o Internacional e é o que todo torcedor colorado está esperando. Porém, o empresário não confirma isso. E ainda vai mais. Diz que tem propostas de outros países. O agente do jogador informou que a prioridade segue sendo a renovação de contrato com o Fenerbahçe, mas também revelou que tem propostas do Brasil, México, Dubai e Arábia Saudita. Porém, ele foi super sincero em relação às propostas de Dubai e da Arábia Saudita. O empresário do jogador afirmou que para Enervalência o importante no momento é o projeto e que então Dubai e Arábia Saudita ficam em segundo plano. Que apesar de Enervalência ter 33 anos de idade, ou seja, já não é um jogador jovem, ele prioriza um projeto de trabalho, pois ele vive o melhor momento da sua carreira e quer seguir jogando em alto nível. Diante disso, segue a prioridade, segundo o empresário, para a renovação com o Fenerbahçe. E depois, México e Brasil e na última das hipóteses, Dubai e Arábia Saudita. Então tá aí, o empresário do centroavante trazendo informações sobre o futuro do jogador. Na próxima sexta-feira, deveremos ter a decisão de Enervalência, ao menos de forma oficial. Repito, embora o empresário diga que a prioridade hoje é renovar com o Fenerbahçe, lugar onde ele vive o melhor momento da carreira e é ídolo, conforme informações de colegas de imprensa muito confiáveis aqui do Brasil, ele teria um pré-contrato com o Internacional. Mas é importante ressaltar, o empresário não confirma isso e segue afirmando que a prioridade é continuar no futebol europeu, é renovar o contrato com o Fenerbahçe. Mas enfim, a espera tá acabando, torcedor colorado. Enfim, devemos ter a resposta oficial, a confirmação oficial da vinda de Enervalência a partir de julho para o Internacional. Ou, caso as coisas não aconteçam, o jogador acabar renovando com o Fenerbahçe da Turquia. Aproveita e me conta nos comentários. Está ansioso pela vinda de Enervalência? Resolve os problemas do Inter no ataque? Ou a diretoria do Inter deve seguir em busca de mais um centroavante? Comenta aqui embaixo. E, novamente, reforço o convite. Se tu ainda não é inscrito no canal, gosta de estar sempre muito bem informado sobre o Inter e sobre o mundo do futebol no geral, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau! Tchau! Tchau!